Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Ivan Davis, começando mais um podcast do Projeto PEC e esse é o último podcast do ano, portanto sejam muito bem-vindos inclusive eu preciso pedir desculpas porque na semana passada nós não tivemos programa e até acumulamos aí algumas notícias o programa de hoje tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra falar coisas muito boas, coisas nem tanto algumas perdas aí que nós tivemos aí no universo aí de entretenimento, cultura pop enfim, a gente vai comentar muita coisa legal hoje o programa tá rechado de coisa bacana é o último programa do ano, conforme eu disse no início e espero contar com a audiência de vocês aí são duas horas de programa, tá bom? e fiquem com a gente que o programa de hoje tá imperdível eu já vou começando com Right Side Fred um projeto muito bacana aí dos anos 90 e o nome da música chama-se I'm Too Sexy quem viveu os anos 90 conhece bem essa música se divertiu muito com esses caras aí do Right Side Fred, tá bom? vamos de música aí e daqui a pouco a gente volta pra bater mais um pouquinho de papo é mesmo, é? vamos finalizando esse bloco aí com a música True Faith do New Order como todo mundo sabe, é uma das minhas músicas preferidas dessa banda aqui, também é uma das minhas preferidas banda de sit-pop da melhor qualidade pessoal, preciso falar um pouquinho sobre esta camisa que eu estou usando aqui que é a camisa do Projeto PEC, tá bom? porém, essa camisa é a camisa da nossa logomarca anterior a nossa logomarca nova o PEC-Mezinho aqui, ele já vem com fone de ouvido justamente pra não caracterizar que nós estamos fazendo algum tipo de plágio que a gente tem a nossa marca original então, se você quiser ser um patrocinador deste programa aqui eu vou deixar o link aqui embaixo do PEC-PAY pra que você possa apoiar este projeto e patrocinar e ajudar com que a gente faça uma encomenda de novas camisas com a logomarca atual, tá bom? já agradeço desde já porque eu tenho certeza que vai surgir entre alguém aí um patrocinador bacana pra nos ajudar nesse projeto tá bom, pessoal? então, finalizando aqui esse bloco eu queria comentar sobre umas notícias aí que me pegaram um pouco de surpresa, né? primeiro foi, nós perdemos o Maradona, né gente? que é um dos maiores ídolos do futebol e logo na semana seguinte foi por isso que nós não tivemos programa na semana passada acumulou essas duas notícias, né? e na semana seguinte nós perdemos também o Paolo Rossi Paolo Rossi, pra quem não sabe foi o cara que eliminou, fez os gols, né? da derrota do Brasil na Copa de 82 e dessa Copa, é interessante, né? eu lembro muito dessa Copa mas eu era muito criança, né? muito novo e eu lembro, olha, eu vou dizer pra vocês por que eu lembro dessa Copa porque o mascote dessa Copa era um bonequinho assim que era o Laranjito, né? um personagem em forma caracterizada como uma laranja logicamente, né? e o Laranjito era o mascote da Copa de 82 que era a Copa da Espanha, né? lá na Espanha, se eu não me engano era Naranjito o nome dele no Brasil era Laranjito e eu, por conta desse personagem eu vivia agarrado no meu Laranjito era um brinquedo que eu tinha e que eu gostava muito por conta desse personagem despertou o meu interesse por futebol na infância, aí a Copa de 82 eu nasci em 77 eu devia ter por volta de uns 4, 5 anos, aí e o... me marcou essa derrota, né? do que o Brasil sofreu pra Itália, né? foram 3 gols e foi eliminado com aquela seleção assim que não precisa nem apresentar, né? todo mundo sabe tinha Júnior tinha Zico enfim só craque, né? e nós perdemos esses dois ilos do futebol mundial o Maradona e o Paolo Rossi fica aqui, né? a nossa pequena demonstração de tristeza por esse fato aí, né? nada agradável para os fãs de futebol é verdade mas uma notícia que eu queria comentar essa semana muito bacana eu fiquei sabendo que o Pica-Pau nosso personagem aí todo mundo gosta do Pica-Pau eu não conheço ninguém normal e bom da cabeça que não tenha dado boas gizadas aí com o Pica-Pau ou na infância ou na fase adulta ou enfim Pica-Pau um personagem muito bacana que eu acompanhei os desenhos animados de várias fases, né? não só aquela fase mais clássica mas também aqueles bem antigos porque quando eu era criança esses desenhos eram reprisados, né? desenhos dos anos 40, inclusive que originalmente passavam lá nos Estados Unidos na época passavam no cinema só muito depois que o personagem foi para a televisão e por conta disso, né? dessa informação que a gente tem que o Pica-Pau desde a sua primeira exibição lá nos anos 40 ele está completando exatamente 80 anos desde a sua estreia então fica aqui o registro é legal comentar nesse programa já que é um programa de cultura pop a gente precisa falar sobre esse personagem que marcou a vida de tanta gente que é o Pica-Pau, né? alguns gostam do Pica-Pau tradicional alguns gostam daquele Pica-Pau louco que é o primeiro lá dos anos 40 e tem gente que já gosta desse Pica-Pau novo agora que está passando aí uma versão mais atualizada aí enfim Pica-Pau é para todas as gerações é claro isso aí que está tocando no fundo, pessoal é a música do Snap, né? The Power música que fez muito sucesso nos anos 90 vocês não têm noção eu vivi isso aí essa música tocou pra caramba inclusive foi usada pela gente aqui nas nossas paródias lá em 2013 para fazer a paródia da Vó da Paula vocês devem lembrar que ele fala I Got The Power e lembra a Vó da Paula e o pessoal caia na risada é uma bobagem mas que faz a gente rir bastante mas é por que que eu estou falando dessa música agora porque essa é a versão que o nosso amigo Vinícius Nap que também é DJ produtor lá do projeto da gravadora House Seasons o Vinícius fez esse remix muito bacana da música do Snap The Power olha aí muito bacana e o Vinícius fez esse remix muito bacana mandou pra gente aí já tem um tempo e eu sempre que teria oportunidade eu toco esse remix nas festas nos programas e eu aproveitar pra mandar um abraço pro Vinícius não sei se tá ouvindo o programa ou não mas um grande abraço aí Vinícius não mas uma notícia muito legal do mundo do entretenimento da cultura pop pra quem é apaixonado pra quem é nostálgico como eu nós temos uma notícia muito legal vocês sabem que o personagem Falcon né que foi boneco aí da infância de muitos garotos aí que viveram os anos 70 e 80 o boneco Falcon ele voltou em 2017 e vira e mexe eu conto isso aqui no programa tem vídeos lá no meu canal no YouTube que falam sobre essa volta do Falcon né só que agora tá acontecendo mais uma notícia que a gente precisa comentar porque pros fãs como eu principalmente fãs de G.I. Joe de Falcon é uma coisa marcante o Falcon tá voltando uma nova versão que é Caça ao Tubarão tá inclusive que foi muito criticada por outros fãs do Falcon mas o que me faz querer destacar isso aí essa notícia além da Caça ao Tubarão a estrela tá voltando com as cartelas de acessórios coisas que existiam lá no final dos anos 70 80 e que os fãs jamais imaginavam os fãs que na época eram garotos crianças como eu jamais imaginavam que na vida adulta eles iam ter contato com isso novamente e tá acontecendo eu não pretendo comprar porque eu não sou muito fã nessas coisas de acessórios eu sou fã do boneco mesmo brincava garoto, menino brincava lá de guerra de explosão enfim e eu gosto do personagem Falcon mas o que me interessou mesmo nessa notícia dessa volta do Falcon com esses novos lançamentos além da cartela dos acessórios e além do Caça ao Tubarão foi saber que o tanque de guerra do Falcon voltou o tanque tem um brinquedo grande pra menino mesmo e esse tanque é muito legal saber porque é um um veículo militarizado né e até então a estrela na volta que ela fez do Falcon ela tava meio que pisando em ovos ali cheia de dedos ela não tava colocando o Falcon com arma o Falcon agressivo ela tava colocando um Falcon ali meio na linguagem popular aí pra você entender um Falcon meio Nutella essa que é a grande verdade e aí o Falcon vem volta meio Nutella e aí o pessoal não sabe se gosta se não gosta e aí a estrela vem e traz o tanque de guerra do Falcon pra explodir tudo logo soltar bomba e tocar fogo fazer uma guerra como se deve ser porque o Falcon é um militar né então muito bacana saber que o Falcon voltou com o seu tanque de guerra parabéns a estrela que tomou essa decisão já avisei que vai dar merda isso mais uma música bacana aí de um produtor amigo nosso o DJ Arnaldo Miranda ele tem um projeto né que ele chama de Arn né que são as iniciais do nome dele né de Arnaldo A-R-N o Arnaldo é muito bom no que ele faz produz tracks sensacionais e hoje a gente vai tocar essa track do Arnaldo chama-se Around muito boa track faço questão de tocar aqui no programa pra que a minha audiência conheça também um pouco do trabalho do Arnaldo sensacional e é um featuring com a Bellatrice é pessoal chegou a hora de dar mais uma notícia né como o programa tá sendo feito com duas semanas de atraso né eu já expliquei no início do programa que nós não tivemos o podcast na semana passada provavelmente todo mundo já sabe mas eu não podia deixar de comentar que nós perdemos aí o ator David Prowse pra quem não sabe quem é o David Prowse ele simplesmente só isso interpretou o Darth Vader na franquia Star Wars né então mais uma perda aí no mundo da cultura pop no mundo do entretenimento a família tenha a a a a a forma menos dolorida possível de encarar esse momento aí teve um amigo nosso aqui no no na na interação que comentou Ivan você tá falando aí de tanta gente que morreu aí nas duas semanas você não vai falar do Rodela gente eu juro pra vocês que eu tava com isso na mente de falar do Rodela mas eu havia realmente esquecido não não menosprezando nem nada mas o Rodela ele teve sim importância nesse mundo de entretenimento de humor de cultura pop de diversão eu gosto do Rodela falo pra vocês com toda sinceridade e lamento muito realmente que o humor brasileiro perca um cara como esse daquele humor ingênuo aquele humor bem 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 tradicional mesmo aquela coisa assim bem característica nossa né do brasileiro e muito bacana cara pra quem não sabe o Rodela é aquele personagem que fazia aquelas caretas né ele colocava o berço pra frente ele mexe com o olho ele faz uma série de loucuras na face dele e aí ele consegue entreter e fazer as pessoas rirem eu não tenho certeza mas eu acho que o Rodela ele tem origem circense né e ele se tornou aí conhecido nacionalmente no programa do Ratinho né quem conhece o Ratinho sabe que é um humor bem pastelão que rola lá e o Rodela obviamente se encaixava muito bem na proposta do programa do Ratinho quer dizer às vezes não finalizando esse último bloco e finalizando também obviamente o programa de hoje eu fico muito agradecido com a audiência de vocês vocês estão ouvindo aí no fundo um remix do tema do Top Gear Top Gear quem não sabe quem não viveu essa época é um jogo de carro aí dos anos 90 que fez muito sucesso principalmente no Super Nintendo e é um jogo assim que mexeu com a garotada da época nessa época eu devia ter uns 14 15 anos e joguei muito Top Gear realmente é uma musiquinha que leva a gente para o passado a gente lembra das locadoras de videogame a gente lembra das lan houses todo mundo jogando ali eu que morei num prédio o síndico permitia que a gente abrisse o salão do prédio colocasse uma televisão antiga lá e começasse a jogar Super Nintendo fazemos campeonatos muito bacana finalizar o programa nesse astral bem legal astral nostálgico que nos remete a coisas boas nossa infância enfim gente eu vou me despedindo esse conforme eu disse no início do programa foi o último podcast do ano certo o último podcast do ano Deus quiser a gente volta e aí traremos mais novidades vamos falar aí dos nossos projetos o que aconteceu no final do ano na virada enfim pessoal vou me despedindo obrigado do fundo do coração pela audiência de vocês eu estou aqui despejando aí um turbilhão de energia positiva na vida de vocês tenham aí um excelente ano uma excelente virada que tudo de bom aconteça com a vida de vocês que só venham notícias boas a partir de agora vocês estejam muito felizes vocês e suas famílias e eu vou ficando por aqui me despeço eu sou Ivan Davis é a primeira vez que você está assistindo esse programa esse aqui é o podcast do Projeto PEC um podcast sobre cultura pop e entretenimento que acontece semanalmente tá bom valeu pessoal vou me despedindo e te jau não